Música Retornando com Sociedade e Ação desta segunda-feira, dia 21 de setembro, hoje com imenso prazer de receber Márcia Brito e também André Brito, eles são do projeto Criança Cidadão, 80 crianças sendo ajudadas na cidade de Campo Bom, saindo dessa situação de rua, de vulnerabilidade social, temos muitas crianças que precisam ser ajudadas e André e Márcia abriram parte da sua vida, já tem dois filhos, pra ajudar o próximo. Pois bem, André, pode-se então se deduzir do imposto de renda, você telespectador, em ajudar essa instituição localizada na rua Leão 13, 308, bairro 25 de Julho. Eu faço melhor, vamos fazer melhor. Eu sempre falo pras entidades, visitem as entidades. Não queira doar, assim, de primeira, visite a entidade. Rua Leão 13, 308, bairro 25 de Julho, bairro 25 de Julho, na cidade de Campo Bom. Telefone de contato. O telefone é 97070403 e o da Márcia 96372340. O telefone já está na tela, 97070403, 96372340. Não liga agora que eles estão no programa, claro, né? Agora não. Deixa acabar o programa, aí ligue, agende uma visita, você, empresário, você quer dar um abraço? Em alguma criança, não tem dinheiro, mas tem um abraço pra dar, isso ajuda muito. Vale a pena ajudar. Inclusive, a gente tem um dos projetos pra arrecadar fundos, né? É o apoiador do projeto, o padrinho, né? O padrinho legal. Apadrinhar uma criança? Apadrinhar uma criança. Então, a partir de R$70,00, você já pode nos ajudar. R$70,00? R$70,00. R$70,00. R$70,00 por mês, né? Você pode nos ajudar a manter o custo do projeto, que hoje nós temos ali uma despesa de R$10 mil. Mensal. Mensal. Olha, R$10 mil mensal não é mole. Não é mole. A gente tem que tirar isso, Zé, fazendo toda a cesta, pão e cuca, que a gente tem uma padaria lá dentro. A gente faz o biscoito pra vender, bolinho pra vender. Você sobrevive em assim, né? Sobrevive em assim, fazendo as promoções. Uma cotó, um cachorro quente. Então, é muito difícil, né? A gente conseguir o dinheiro mesmo. As pessoas doam, graças a Deus, assim, bastante roupa, calçada, alimento. Não falta. Mas o dinheiro pra você pagar a luz, né? Às vezes dá uma luz ali de R$600,00, R$500,00, porque a gente tem a informática, né? E muitos equipamentos já são equipamentos ultrapassados, né? Que as pessoas nos dão ali. Então, elas consomem mais energia. O projeto é diariamente? Diariamente. A gente abre por volta das 6h20 da manhã. O André sempre abre, né? Até a semana passada, eu disse assim, ai, eu vou junto. E daí, comecei a fazer algumas coisas que ele faz. Não, não. Isso aqui é eu que faço. Todo dia. A gente tava tirando algumas coisas dele. Assim, ó. A gente pode dormir tarde e acordar cedo. Sabe? Eu tenho aquela vontade de estar lá. De receber a criança. Então, às 6h20 da manhã, até às 18h, né? O dia todo com eles ali. E de manhã, o André sempre com o chimarrão. Faz o chimarrão. E as crianças em volta, toma o chimarrão junto. Olha uma televisão. Tem uns que estão meio sonolenta. Aí puxa a cobertinha, já se deita no sofá. Então, é todos os dias. Antes você lançou o convite. Para as pessoas que querem nos visitar. Não precisa ligar e dizer, ó, tal dia, tal horário. A gente deixa aberto para o horário que você quiser ir. E ir para o dia. Pode chegar lá de surpresa. Pode chegar lá. Vim aqui assistir lá no... Com a roupa no varal. Pode chegar com a roupa no varal que não tem problema. Chega lá. Isso. Assisti o programa, né? Ação Social. Isso. Sociedade em Ação. Sociedade em Ação. Que não deixa de ser uma ação social. E assisti o programa e vim aqui conhecer. Está aberto. Tem pessoas que programam, sim. Mas a gente está aberto. Não tem aquela exclusividade, é só tal dia, aquele horário. Não. É qualquer horário. A gente está lá para as pessoas... A gente quer ser transparente. O mais transparente possível para as pessoas ver, olhar com os olhos e acreditar. Não, realmente, eles estão ali. É esse endereço. Estão trabalhando. Porque a gente sabe que existe. Existiu muitos lugares e ONGs que, infelizmente, não faziam o trabalho. Que falavam. Era mascarado o trabalho. Mascarado. Então, a gente está ali, transparente. E quero ressaltar também, assim, Zé, que a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal do Conselho Tutelar, Casa de Passagem, o Fórum. Vocês recebem crianças através dessas entidades. Tem a chancela, né? O Fórum, o Conselho Tutelar. É uma chancela de credibilidade do projeto. Aquilo que eu falei, gente, é utilidade pública. A gente está inscrito no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente está inscrito no Conselho Municipal da Assistência Social. Eu estou agora, ano que vem, eu me formo em Assistência Social. Inclusive, eu participei de uma palestra no qual a delegada do DECA de Porto Alegre esteve ali palestrando em Campo Bom. E ela falou que Campo Bom está entre as 50 cidades que as crianças mais sofrem violência no Brasil. Então, é um número muito alarmante, né? A gente ficou muito preocupado com isso. Está entre as 50 cidades que as crianças sofrem mais violência. No Brasil. No Brasil. Eu não sei, assim, pelo número de Novo Hamburgo até, Novo Hamburgo deveria estar, porque não sei se muitos casos não chegam até as autoridades, né? Porque isso pode acontecer, né? Então, assim, a nossa vida hoje é ajudar essas crianças. 90% das crianças ou não tem pai ou não tem mãe que está com a gente. São crianças que precisam muito carinho, muito afeto. São crianças que nos chamam, né? De pai e mãe. E a gente é a nossa vida, é isso aí. Elas vão diariamente lá? Diariamente. Diariamente. Algumas ainda... Depende do turno escolar também, né? Isso, é o turno escolar, né? Que nem agora a galeria que está lá de manhã vai à escola à tarde. Almoçam, né? Ganhando cafezinho, almoçam. Saem da escola e retornam algumas para o projeto esperar a mãe, né? Esperar o responsável vir buscá-los, né? Para ir para casa. O telespectador está acompanhando várias ações, cachorro quente, doações de carne que observei. São as atividades do projeto Criança Cidadã na Cidade de Campo Bom. Pois bem, você é empresário, você é amigo que queira ajudar esse projeto. Telefone na tela, por favor, Alex. Novamente, nossa produção. Telefone na tela, 97070403, 97070403, como também em 96372340. Já falamos do projeto de Lomba Grande, Conselho Tutelar apoia. Projetos futuros além de Lomba Grande. Vocês têm um projeto de ampliação dessa sede na Rua Leão 13, número 318, lá no bairro 25 de Julho? Olha, o nosso sonho é poder ter em várias cidades um projeto desse, poder ter em vários bairros. Campo Bom mesmo, poderia ter um projeto em cada bairro, porque nos ligam mães de outros bairros. Ah, é? Sim, ligam. Nós já chegamos a ter uma lista com mais de 30 mães querendo colocar crianças. Espera. Na lista de espera. Então, o nosso sonho é ampliar esse projeto, ter parceiros para que a gente possa dar um pouquinho mais de condições para essas crianças terem uma oportunidade, para elas poderem ver que a realidade que elas estão vivendo não vai ser aquilo ali, que elas podem ser alguém que vão vencer na vida, que vão estudar. Nós temos uma parceria grande com a FACAT, onde eles mandam estagiários de psicologia lá, fazer estágio lá dentro. Eu já quero aproveitar e agradecer a doutora Juliana Martins, que é a nossa advogada, está sempre ali disponível, dando respaldo para a gente. O escritório vítima, que não nos cobra nada também para fazer toda a parte legal ali da contabilidade. Também nós temos ali a nossa nutricionista, a Márcia Justim, também não nos cobra nada. Tudo voluntariado. Tudo voluntário. Então, assim, sem eles nós não conseguiríamos fazer nada. Nós ali, sozinhos, eu e a Márcia, né? Tem outros empresários que nos ajudam ali, a Olaria do Miro. Nós temos ali também o pessoal do Marcelo Mônaco, que nos ajuda. O pessoal da Aviação Campo Bom, que também se coloca em nos ajudar. A gente é muito grato a eles, né? E outros que nos ajudam e também não querem que se identificaram, mas tem um coração muito enorme. E a gente fica feliz deles acreditar nesse trabalho. Eles estão vendo o resultado. Quando eles veem as crianças se apresentando, né? Teve a Festa do Sapato, a gente foi convidado ali vários dias se apresentar. Então, isso é muito gratificante. Os organizadores da Festa do Sapato, também o pessoal ali do Rodeio, que acontece sempre em março. Também nos convidaram a estar lá. O pessoal do CTG Campo Verde, né? Nos permitiram colocar uma tenda lá e vender produtos. Então, assim, são eles pessoas que nos ajudam. Até a gente pode esquecer de alguém aqui cometer essa injustiça. Mas a gente fica muito feliz por ter eles ali como apoiadores nossos. Márcia, dedicar diariamente a ajuda ao próximo faz um bem pra pessoa, né? Às vezes as pessoas estão angustiadas, só aposentadas ou tá parado por alguma situação e tô em casa, fica deprimido, não quer ajudar as pessoas. É bom ajudar o próximo. Ser voluntariado em uma entidade como essa ou outras tantas que a sociedade de ação traz, também faz bem, né? Faz. Eu tenho hoje meus pais que me ajudam, né? Meu pai faz parte da diretoria desde que abriu. Eles são aposentados e estão ali o dia todo com nós. Meu pai, minha mãe. Então, assim, teve pessoas que já passaram por ali, que já ajudaram o tempo. E tem mais pessoas, até mães, né? Que tem algumas que estão, por algum motivo, encostadas ou pessoas aposentadas da família, avó, enfim, pessoas que vêm e nos ajudam. Então, ali, no caso do projeto, é um lugar onde você pode vir e realizar tanto trabalho, tem tanta coisa pra fazer, como você cuidar de uma casa, administrar uma casa. Só que você tem 80 crianças pra cuidar. Então, tem muito. Tem o pátio, tem a casa pra cuidar, a cozinha. Como o André colocou, a gente faz pão, a gente faz cuca. A gente ganhou, no passado, de empresários, pessoas que se imobilizaram e nos deram um forno à lenha. Então, a gente faz várias ações. Então, às vezes, tem mães que podem vir, que nos ajudam. O brechó, eu convido mães também, vêm nos ajudar. O trabalho nos mercados que a gente faz pra ajudar o banco de alimentos, também tem mães, tem pais, são bem parceiros que nos ajudam, que se colocam. Quando a gente também pode fazer o pedágio solidário do projeto, também tem pais, alguns pais que se colocam. Poderia ter mais, mas a gente sabe que é muita dificuldade. Então, você que gostaria de ajudar as pessoas, assim, é um lugar, é um trabalho social de você vir e ajudar, abraçar, fazer o bem. André, olhando pra sua câmera, faça um apelo à comunidade, não só de Campo Bom, acho que temos tanta gente boa, Novo Hamburgo, Estância Velha, toda a nossa rede, onde vai a Vale TV, pra ajudar o projeto Criança Cidadã. Fique à vontade. Obrigado, Zé. Então, eu aproveito esse momento, então, pra pedir a você que é empresário, pessoa física, nos ajude com algum valor. Eu sei que, infelizmente, as entidades têm que pedir muito, né? E como a gente trabalha com criança, a gente não tem como oferecer nenhum produto, a não ser estar lá cuidando das crianças. Então, você pode nos ajudar, sendo um padrinho, padriano, uma criança, a partir de R$ 70,00. A gente tem duas contas, uma é na Caixa Econômica, outra no Banco do Brasil. Eu gostaria de falar até aqui, deixar registrado. Uma conta na Caixa Econômica Federal, agência 0461. A agência 0461. A conta corrente é 2654, dígito 0. Conta corrente 2654, dígito 0, na Caixa Econômica Federal. Agência 0461. E também no Banco do Brasil, nós temos a agência lá, é 0755, dígito 2. 0755, dígito 2. E a conta corrente é 45815, dígito 5. 45815, dígito 5. O telefone já está na tela. O telefone já está ali. O pessoal que quiser saber mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda, pode nos ligar, que a gente tem toda a orientação ali do escritório contábil, das pessoas que nos ajudam. Então, eu peço para que a comunidade, a região toda, nos ajude a manter esse projeto. Quem sabe no futuro esse projeto possa estar aí na sua cidade. Na Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo. É o nosso sonho poder ajudar muitas crianças. André Brito, obrigado. Diretor do projeto Criança Cidadã, estar aqui na Sociedade de Ação, como também Márcia Brito. Muito obrigado, coordenadora. Obrigado mesmo. A gente que agradece pela oportunidade. E deixa aberto o pessoal que quiser conhecer, nos visitar, ver o nosso trabalho lá no dia a dia, com dança, com música, com trabalhinhos manuais, aula de teclado, flauta, enfim, todos os instrumentos, tudo foi doação. Hoje, você chegar e visitar o projeto, tudo que temos é doação. Desde um paninho de prato, desde os talheres, tudo. Como o André falou, a gente começou na nossa casa, com as nossas coisas, nossos utensílios e, graças a Deus, a comunidade nos vendo no nosso dia a dia. Vai passando ano a ano, vai passando mês a mês. A gente vai crescendo, a nossa comunicação maior, as pessoas nos conhecerem, é um falando para o outro, é levar o outro para visitar. Então, tudo que temos foi doação. E agradeço a todos até hoje que têm nos ajudado. As portas abertas, que se abrem a cada dia, é por cada um nos ajudar a divulgar esse trabalho. Parabéns pelo trabalho, ambos. Sociedade de Ação fica por aqui, em nome de Estrebe, assessoria e direito imobiliário, especialista em questões tributárias e também imobiliárias. Ações civis e família, Estrebe, assessoria e direito imobiliário, na rua 24 de maio, 545, bairro Vila Rosa, em Novo Hamburgo. Telefone de contato 3273-8800. Ficamos por aqui, vem aí o Momento Ginástica, logo após o Jornal do Meio Dia, hoje na apresentação de Cláudio Alves. Valdir Aisman? Continuamos, então, com nossa programação e retornamos na próxima quarta-feira, ao vivo, aqui na Vale TV. 11h30, hein? Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri